Bom, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, Campo Grande, o bom de estar por lá, ele! Rapaz, você aí, todo de preto, só no estúdio mesmo, com o ar-condicionado ligado, porque na rua, saí com esse traje, meu amigo, Gerson Wassoff. Antes de falarmos sobre o tempo e a temperatura, vamos falar dos artesãos, né, de Mato Grosso do Sul, que foram selecionados para participar da maior feira de economia criativa da América Latina. Bom dia, meu amigo! Exatamente, Israel, bom dia para você e para todos aí em Terevagoas. Teremos, então, representantes de Mato Grosso do Sul nesse grande evento. O Ministério da Cultura divulgou a lista dos 260 empreendedores culturais e criativos que foram selecionados para participarem do MIC-BR, o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, que ocorrerá em Belém, no Pará, do dia 8 ao dia 12 de novembro deste ano. Então, teremos artesões somatogrossenses lá e, entre eles, os escolhidos aí, eles terão as oportunidades, então, de participarem de uma série de atividades que abrangem negócios, formação e também cultura. O evento também oferece aí oportunidades de negociação, apresentação artística com fins lucrativos, os chamados showcases, sessões de networking, conferências, palestras, painéis, programas de mentoria e oficinas. Então, tudo voltado para a profissionalização desses artesãos que vão ter, então, essa grande oportunidade lá, os artesãos que fazem parte da economia criativa. A economia criativa, para quem não conhece, é uma junção de três elementos, cultura, tecnologia e economia. Tudo isso, então, baseado na criatividade e no talento desses humanos, no talento humano, no talento dos artesãos que têm, então, que usar a sua criatividade para fazer cada vez mais objetos bons para venda e também com essa importância cultural. Esse é o conceito que está sendo acatado aqui em Mato Grosso do Sul, que agora também o nosso governo do estado está construindo um plano estadual de economia criativa para dar uma visão melhor, então, para esse setor aqui no estado. Então, teremos artesãos de Mato Grosso do Sul participando do mercado das indústrias criativas do Brasil, um dos maiores, como você disse, um dos maiores eventos da cultura criativa da América Latina neste ano, final do ano, lá em Belém. Israel. Muito bem, seu Gerson Assofi. Agora sim, Gerson, vamos falar de tempo e temperatura aí na capital. Estão também aí sofrendo com essa onda de calor extremo ou a capital já deu uma amenizada? Olha, o calor está grande por aqui ainda, viu, Israel? Recentemente, a gente tem feito diversas reportagens abordando esse tema do calor aqui. Eu, na semana passada, estive entrevistando pessoas que andam de ônibus aqui em Campo Grande, então, o transporte público, a gente sabe que nos horários ali de pico, eles ficam lotados e nos horários de calor mais intenso, então, isso fica muito difícil. Entrevistei várias pessoas, falaram que realmente é um calor, assim, nas palavras delas, parece um forno quando elas entram no ônibus. Então, quando estava na semana passada com sensação térmica de 40 graus, isso ainda estava pior. Agora, aqui em Campo Grande, a temperatura já está gradativamente começando a diminuir. Agora, aqui na capital, 34 graus, mas a expectativa é que ainda, às 4 horas da tarde, possa fazer ali 38 graus. Então, essa é a expectativa para hoje e para os próximos dias, como eu disse, vai abaixando gradativamente. Então, 34 graus amanhã, 33 depois de amanhã e, quem sabe, já no final de semana, a gente consegue ter uma temperatura mais amena aqui em Campo Grande. Ô, Gerson, você me chamou a atenção agora do transporte coletivo. Realmente, meu amigo, você ter que andar no ônibus nesses horários de pico, entre 11 horas até 1 da tarde, quando as crianças estão saindo da escola, o trabalhador está indo para casa pegar o almoço e almoçar, deve ser aí infernal a situação, hein? Agora, deixa eu te perguntar. Ah, em Campo Grande, eu me lembro que tinha um ônibus que foi apelidado de fresquinho, porque ele tinha um ar-condicionado. Existe ainda ou acabou esse ônibus? Isso foi o que eu conversei com eles também, Zé. Eu tenho alguns ônibus aqui com ar-condicionado e alguns climatizados, mas, assim, são muito raros e em poucas vias só, em poucos trajetos aqui da capital. O que a maioria do pessoal usa, que é o 61, que vai do centro da capital até os bairros mais distantes, que faz esses trajetos que o pessoal usa mais, esses, infelizmente, ainda não são climatizados. Mas eu ainda perguntei para a galera que eu entrevistei, falei, você já pegou algum ônibus climatizado ou com ar-condicionado aqui em Campo Grande? Ele disse, não, realmente é muito raro aqui em Campo Grande. Outros disseram que só usaram uma vez em um determinado trajeto. Então, infelizmente, nossa frota aqui, total, ainda conta com a maioria de ônibus não-climatizados e sem ar-condicionado, o que dificulta muito nesse momento para o pessoal. Pois é, né? Me fez lembrar aquele grande comunicador da Atena, né, rapaz? É só no nosso mesmo, né, bicho? Só o trabalhador que sofre muito, né? Paga conta, paga imposto e paga atributos e paga e paga e paga. E na hora de receber uma benfeitoria, nada. E olha, Gerson, nós estamos comentando aqui, em Três Lagoas, as companhias, tanto de energia elétrica, a Electro, quanto a Sanessu, também deixa a desejar, viu, meu amigo? Bairro sem água, bairro sem energia elétrica, ou seja, está complicado, viu? Gerson, muito obrigado pela sua participação. Amanhã você participa conosco novamente, trazendo as notícias em destaque aí da capital morena, Campo Grande. Obrigado, uma ótima tarde de trabalho. Pode deixar, Isael. Até amanhã, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas também.